A famosa frase, depressa e bem, nunca vi quem, é talvez das frases que eu tenho mais prazer, outra vez, em contrariar e dizer que no meu caso não é nada assim. Porque se eu não fizer depressa, não me sai bem. Portanto, há sempre esta necessidade de rápido, rápido. É uma questão de... como se fosse um caso de sobrevivência. Fazer preciso, mas sem rigidez, sem a forma ficar perfeita, é das coisas que mais me atraio nas formas que faço, no que pinto.